Muito bom, muito bom. O que acontece? A Michelle e o Bruno, que é o casal Passa, aquele ali que ela falou aí, não dá, né? Então assim, o que acontece? Eles tinham feito a prova lá, né? A prova dos homens e tal, que o homem tinha que montar a cadeira e tudo mais. E o Albert estava na casa e quando eles estavam voltando da prova, o Bruno e a Michelle estavam conversando sobre a prova. E eles estavam conversando sobre uma situação que ocorreu lá e surgiu isso aí que vocês falaram, né? O que o Albert falou, da questão da profundidade, né? O que o Albert escutou o Bruno falando, o que é profundidade? Porém, era questão de o que é profundidade que ela estava tentando explicar na prova, na cadeira, né? Ou seja, o Bruno obviamente sabe o que é profundidade. Ele não é do Brasil, mas ele fala bem o português. O país de onde ele veio fala o português, né? Então, obviamente, ele sabe o que é profundidade. É que a Michelle tinha usado o termo profundidade em uma situação lá da prova e ele não entendeu isso. Não que ele não saiba o que que seja profundidade. Então, aí o Albert citar uma parada dessa aí é meio até tosco, né? Até tosco porque eu acho que ele acerta em bastante coisa, mas ele erra em umas coisas tão assim, sabe? Não precisa. Quando ele fala lá aquela situação lá da baleia também, é uma situação complicada porque depois ele recua, aí ele vai, aí ele recua, né? Então, assim, ou você fala de verdade o que você acha ou você não fala, né? Enfim, é uma situação a par, uma situação que eu trouxe aqui mais pra gente dar uma risada porque essa aí foi demais, né, não, Albert? Mas, enfim, deixe seu comentário aqui do outro lado que a gente vai lendo quando tiver mais tempo. Nesse aqui eu já me prolonguei um pouquinho, mas nos próximos vídeos eu dou uma lida nos comentários, tá? Até o próximo vídeo.